Sakamoto, eu queria que você analisasse, então, essa frase do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagindo aí às declarações do presidente Bolsonaro. Boa noite, boa noite, Igor, boa noite, Carolina, boa noite a todos e todas. Vou fazer um pequeno preâmbulo para analisar a frase do Pacheco, do Rodrigo Pacheco. O presidente Jair Bolsonaro, ele age como um pincher. Sabe aquele cachorrinho pequenininho, irritante? A quadro, o que o pincher faz? Ele mostra os dentes, ele rosa, ele fica uma fera, ele parte para o ataque, mas a gente precisa se lembrar que um pincher é apenas um pincher. E, neste caso, ele continuará sendo um pincher se as instituições da República, como o Senado, o Supremo Tribunal Federal, as Forças Armadas, responderem à Constituição e não aos interesses de uma única pessoa. Com as denúncias de corrupção envolvendo seu governo, dividido de copina para compra de vacina, somada a montanha de mortes sob sua responsabilidade, Bolsonaro está perdendo apoio, inclusive, entre seus seguidores mais fiéis, segundo o Mostro Datafolha. Ele precisa estancar isso para tanto, ele vai para a guerra, viaja com dinheiro público para fazer campanha pré-eleitoral, xinga o Instituto de Pesquisa, chama de imbecil o presidente do TSE, afirma que as eleições do ano que vem serão fraudadas, mostra os dentes. É um ato de desespero, uma tentativa de preparar terreno para questionar resultados da eleição do ano que vem, mas também é uma cortina de fumaça sobre sacanagens, cambalachos, rachadinhas. E é também uma tentativa de garantir o controle sobre o tema que ele quer que esteja na mídia, na sociedade. Veja as manchetes dos principais portais e jornais de hoje. Não há como não dar espaço para ele xingando Barroso e ameaçando o golpe de Estado. A questão é que a estratégia tem um custo, porque desgasta o cidadão médio que quer viver e trabalhar coisas com as quais Bolsonaro não se preocupa. Após o Senado ser ameaçado pela cúpula das Forças Armadas e meio a investigação de corrupção na saúde, que atinge também coronéis e generais, centros investigados, Rodrigo Pacheco veio finalmente a público para defender o Senado, defender o Tribunal Superior Eleitoral e defender a democracia. E Barroso afirmou que as eleições do ano que vem vão sim acontecer. Enfim, se o Poder Legislativo e o Poder Judiciário continuarem se mexendo e garantindo freios para a língua presidencial e as Forças Armadas se lembrar de que respeito à Constituição e não um único homem, a sociedade vai ver que o Pintcher ladra, mas não morte.